Olá minha gente, estamos aqui em Brasília, tivemos uma reunião com o senador Alexandre Suteira, também Rodrigo Pacheco, que é o nosso senador, que tem dado uma atenção muito especial, especialmente para o Sul de Minas, o deputado Diego Andrade e o meu secretário de Saúde. Nós saímos daqui com muita alegria, porque através dessa reunião foi concedido para nós, para a Varginha, a quantia de 5 milhões de reais para nós adquirirmos o nosso acelerador linear para o Hospital João Pastor. Então, senador Eio, em meu nome, em nome da população de Varginha, em nome da população do Sul de Minas, eu quero aqui agradecer muito, porque este equipamento vai com certeza reduzir o sofrimento de tantas e tantas pessoas que hoje estão na fila da radioterapia. Fica aqui o nosso mais sincero agradecimento. Muito obrigado.